Pronto, já estamos chegando aqui do complexo da DEAN, DHPP e 18ª delegacia já trazendo informações de nome de Cinde Borracha, presidente José Pereira, sempre trabalhando muito, abraçando o pessoal da Continental, da Bristo também, todos os borracheiros, o Sherman, Aline, Edmar, para todos vocês, nosso abraço, filiado a CUT, hein, Cinde Borracha, vereador Erbinho, vereador da mobilidade urbana, sacolão na lua preta, Felipe, baixinho, hein, com grande qualidade de hortifruti, Cinde Celpa, sindicato de papel e celulose, hein, Gilberto Pereira, presidente Edésio Lima, o Propolar Jacaré e arroba CM Variedade, nosso amigo Cícero do primeiro piso do Centro Comercial de Camaçari, aí no, com acessório para seu smartphone, o pastor Jorge da Roupa aí no Centro Comercial de Camaçari. Olha, aqui pela 18ª delegacia em Camaçari, a DHPP está investigando o corpo que foi encontrado de um jovem de nome Rafael Souza dos Santos, ele foi encontrado ali na Via Atlântica, hoje chamada CETREL, e esse caso está sendo investigado pela 26ª DT, hein, mas está aí, a polícia investigando quem foi que matou esse jovem. Em Simões Filho, a polícia conduziu uma mulher, rapaz, de 41 anos, que comeu, bebeu no restaurante e não quis pagar. Chamaram a polícia e ela foi levada em cana, hein, meu irmão, para poder pagar. A 22ª DT de Simões Filho está à frente dessa investigação. O 12º Batalhão, policiais prenderam um homem suspeito de vender drogas, craque, ali no estacionamento da Feira de Camaçari. Já está à disposição da justiça. Em Simões Filho, um homem que tentou, que matou uma mulher, ele, Vitor Souza Santana, foi preso, hein, e recebeu uma pena de 25 anos. Ele matou a dona de casa, Helen Silva Oliveira, lá em Simões Filho, e agora já está preso à disposição da justiça, hein. Tudo isso são informações em nome de Grande Vanaldo Soares, Defesa Civil 199, trabalhando muito em Camaçari e Santiago Gás. Acabou o Gás, ligue 719188-1005, Joilson, no Parque Verde, Alexcon, internet de qualidade é com Alexcon, 3644-2950, Grande Alex, Zé Dupão, grande ouvidor do município de Camaçari, rapaz, na Casa do Trabalho. Ali é serviço para condomínio Luan, 71983618961, Grande Luan. São as informações, acesse www.baiapolitica.com.br.